Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e vamos aos destaques. O PPP da Iluminação Pública inicia a remodelação de luminárias no bairro Morada Nova. Demais se destaca nacionalmente com ações que promovem a sustentabilidade. E ainda continua a adesão à nova nota fiscal de serviços e eletrônica da Prefeitura pelos prestadores de serviço. Essa e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia deu início à remodelação luminotécnica do bairro Morada Nova. Com estudo técnico personalizado para cada via, o projeto prevê instalação de 1.512 luminárias com a tecnologia de LED. Considerando a distância de 60 metros entre os postes no bairro, as novas luminárias instaladas vão melhorar a iluminação do local sem a necessidade de implantar novos postes. Além de reforçar a segurança, a melhoria incide na redução do desgaste ambiental e diminuição dos custos com energia elétrica para o município. Desde o início dos serviços, em maio de 2020, até o fim do segundo trimestre deste ano, houve a redução da emissão de mais de 7,2 mil toneladas de gás carbônico. Isso equivale ao plantio de aproximadamente 50 mil árvores. Outro impacto importante para o meio ambiente é a redução da geração de resíduos sólidos devido à maior vida útil das luminárias de LED. Houve ainda a redução de consumo de energia elétrica. O montante economizado equivale a manter 681 escolas públicas com até 800 alunos durante um ano. A população pode encaminhar demandas de iluminação pública pelo call center da concessionária parceira. O número é exclusivo para atendimentos de Uberlândia e seus distritos. Anote aí. É 0800 006 1739. As obras e ações desenvolvidas pelo DMAI neste ano priorizaram promoção da sustentabilidade, garantia de segurança hídrica e qualidade de vida aos moradores de Uberlândia. Com isso, a cidade segue como referência nacional em saneamento, como o terceiro melhor do país, de acordo com o ranking 2023 divulgado pelo Instituto Trata Brasil. O município, que obteve nota máxima em 11 dos 12 indicadores avaliados, é o melhor do Estado desde 2009, quando o estudo foi lançado. Para atender aos objetivos do desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030 da ONU, foi criada uma comissão especial que realiza levantamentos de ações e metas já praticadas pelo DMAI relacionadas à sustentabilidade. Paralelo a este trabalho, várias novas ações foram colocadas em práticas, como a migração da energia elétrica utilizada na autarquia para fontes 100% renovável, o início do estudo técnico para produção de fertilizante e energia a partir do lodo de esgoto na estação do Uberabia, a ampliação da coleta seletiva que passou a atender 100% da cidade e a aquisição dos primeiros veículos sustentáveis para substituir a frota leve. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem o giro de notícias. Boa notícia na saúde, o Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens nas escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. Para os prestadores de serviço que ainda não aderiram à nota fiscal de serviço eletrônica, o trâmite seguirá aberto até o dia 1º de fevereiro de 2024. A Secretaria de Finanças estipulou que todos os contribuintes deverão emitir a nota fiscal de serviço eletrônica com QR Code a partir de 1º de fevereiro de 2024. Vale ressaltar que a nova nota fiscal atende à legislação federal e oferece mais segurança e praticidade aos contribuintes. Para dúvidas e mais informações, a Secretaria de Finanças está disponível pelos telefones 3239-3130 e 3239-2746. E a Prefeitura divulgou o horário especial de funcionamento dos serviços neste fim de ano. O principal cartão postal de Uberlândia fica aberto no dia 31 de dezembro, das 5 da manhã às 6 da tarde, com entrada permitida até às 5 horas. O zoológico também ficará aberto das 8 às 5 da tarde, com entrada permitida até às 4 da tarde. Já o centro administrativo estará fechado no dia 1º de janeiro. No portal da Prefeitura tem também os horários de funcionamento das unidades de saúde, das feiras livres, do mercado municipal e outros serviços. Acesse o portal da Prefeitura e confira o cronograma completo. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição Wisménia Keller, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.